Música Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Arte Safira Meu nome é Alex Aguiar e hoje vou mostrar pra vocês como montar um arranjo cabroméia sorvetinho De uma forma bem simples, tá ok? Uma folha de EVA já dá pra vocês fazerem essa flor Tá ok? Uma flor verde e uma folha da rosa Dá o suficiente pra vocês montarem esse arranjo Vocês podem vender esse pequeno arranjo aqui de R$40,00 pra cima Depende de cada região, conforme eu gasto de cada lugar O frisador utilizado foram esses três A sépula média, a broméia sorvetinho e o do lírio A do lírio não tem um saio da flor excretivo Mas esses dois aqui tem, tá? Mas pra fazer a folha vocês podem utilizar qualquer frisador do lírio Tá? Não precisa ser especificamente esse Lembrando que é uma flor bem fácil de fazer Quem ainda não fez, não viu a videoaula É só clicar no final aí que vai estar mostrando Tá ok? Os moldes vão estar no meu blog lá ArteSafiraArtesanatos.blogspot.com.br E se caso vocês quiserem adicionar dois grupos de artesanatos Um é flores de EVA e outros artesanatos O outro é ArteSafira, flores e bonecos de EVA Lá vocês podem postar qualquer tipo de artesanato e também vendê-los Tá ok? Espero que vocês deixem aí o joinha Que só assim contribui com o crescimento do canal Se caso vocês quiserem aprender outro tipo de flor A enquete está lá no blog Tá ok? Tem que ir lá no blog Tá? Pra votar em qual flor eu vou fazer Essa aqui mesmo é uma das que foram mais votadas Não paga nada É só ir lá e clicar na flor que vocês querem Tá ok? Boa aula E tenha uma boa aula Bom, vamos começar agora com o cabinho Tá? Fita floral Quem ainda não sabe fazer o cabinho No final do vídeo Vai estar mostrando aí A videoaula como se fazer Tá ok? Vamos colocar aqui a primeira flor Vamos passar a fita floral Lembrando que qualquer flor que coloque Sempre no mínimo dê em duas voltas Essa é a montagem básica Tá? Vai ficar assim por enquanto Deixa eu selecionar aqui Ver quantas folhas tem Tem muitas Então dá pra mim utilizar Umas duas ou três aqui Feito o cabinho Vamos pegar aqui o vazinho Colocar argila Lembrando sempre Apertem bem a argila Se puderem pegar Um palito Apertar bem aqui a sacolinha Vocês podem utilizar Vocês podem utilizar Areia, casca, musgo Pedra Qualquer coisa aí Pra enfeitar bem O seu vaso Tá? Apertar bem aqui a argila Para ela não se mexer Para ela não se mexer De nenhum Para que seu cliente Ficar mexendo muito o vaso A argila não pode ficar Se mexendo Tá ok? Agora vamos aqui Atravessar Aperte bem a argila Tá ok? Vamos botar mais Duas flores aqui Vamos botar mais Fazer as curvinhas Aqui nas folhas Pegar as cascas Opa Colocar as cascas Aqui Para já cobrir A argila Colocar as cascas E aí Colocar as cascas Colocar as cascas Colocar as cascas Aqui Vou mudar a câmera Para ajudar Daí agora É bem simples É só vocês Arrumando Ok? Como sempre falo Vão com cuidado Vou virar Vou virar aqui Por ser Vocês podem puxar O cabo Ou pode Virar ela Tá ok? Puxar Fechar ela Para cima Tá? Deixa eu virar a folha aqui Se vocês quiserem Também Entortar o cabinho Fica à vontade Tá ok? E aí Ficou o arranjo Pequeno Da Bromelha Sorvetin Bem simples Rápido de fazer Tá? Preciso montar Quase nada Como eu já falei antes Espero ter ajudado Com essa ideia Tá? De como fazer Como montar Se caso vocês Não aprenderem Como fazer Vai estar No final do vídeo Vai estar o link Tá? É só clicar aí Que vai aparecer E espero que vocês Tenham gostado Deixa o joinha Tá? Que só assim Vocês vão estar Contribuindo Para que o canal Continue A crescer Se inscreva no canal Quem não é inscrito E Se quiser Me adicionar Nas redes sociais Tá ok então? Fique com Deus Pessoal Até a próxima Vídeo aula Fique na paz Tchau